Eu não sei se isso é um documentário, mas eu queria falar de um cara que transformou minha vida e fez enxergar tudo como um quadro de aquarela onde eu só via preto e branco. Eu acho que você conhece esse cara, mas talvez te apresentaram ele da forma errada, porque tudo que ele fala pra mim são borboletas, mas as pessoas falam que ele fala morcegos e eu não entendo. Esse cara escreveu a nossa história, é, mas também nos deu a caneta. E a gente escreve nossa história, né? Com dinheiro, fama, sucesso, a religião, os muros. Esse cara veio pra esse mundo um dia e tudo que ele fez foi colocar pontes onde colocaram esses muros. E gostaria de citar um belo texto de Rubem Alves. Alguém diz que gosta das coisas que escrevo, mas não gosta do que pensa sobre Deus. Não se aflijam. Nossos pensamentos sobre Deus não fazem a menor diferença. Nós os afligimos com o que os outros pensam sobre nós. Mas te digo que Deus não dá a mínima. Ele é como uma fonte de água cristalina. Através dos séculos, os homens têm sujado essa fonte com seus maus cheirosos excrementos intelectuais. Disseram que ele tem uma câmara de tortura chamada Inferno, onde coloca aqueles que lhe desobedecem por toda a eternidade. E ri de felicidade contemplando o sofrimento sem remédio dos infelizes. Disseram que ele tem prazer em ver o sofrimento dos homens. Tanto assim que os homens com medo fazem as mais absurdas promessas de sofrimento e auto-flagelação para obter o seu favor. Disseram que ele se compraz em ouvir repetições sem fim de rezas, como se ele tivesse memória fraca e a reza precisasse ser repetida constantemente para que ele não se esqueça. Em nome de Deus, os que se julgavam possuidores das ideias setas fizeram morrer nas fogueiras milhares de pessoas. Mas a fonte de água cristalina ignora as indignidades que os homens lhe fizeram. Continua a jorrar água cristalina. Indiferente àquilo que os homens pensam dela. Você conhece a história do galo que cantava para fazer o sol nascer? Pois havia um galo que jogava que o sol nascia porque ele cantava. Toda madrugada batia as asas e proclamava para todas as aves do galinheiro. Vou cantar para fazer o sol nascer. Aí o sol nascia. E ele então, orgulhoso, dizia. Eu não disse? Aconteceu, entretanto, que num belo dia o galo dormiu demais. Perdeu a hora. E quando ele acordou com as risadas às aves, o sol estava brilhando no céu. Foi então que ele aprendeu que o sol nascia de qualquer forma. Quer ele cantasse ou não. A partir desse dia, ele começou a dormir em paz. Livre da terrível responsabilidade de fazer o sol nascer. Pois é assim com Deus. Ele faz o sol nascer sobre maus e bons. E a sua chuva descer sobre justos e injustos. Assim, não fiquem aflitos com minhas ideias. Seu canto não é para fazer nascer o sol. É porque sei que o sol vai nascer independentemente do meu canto. E nem se preocupem com suas ideias. Nossas ideias sobre Deus não fazem a mínima diferença para ele. Fazem, sim, diferença para nós. Pessoas que têm ideias mansas sobre Deus, dormem melhor. O coração bate tranquilo e são tolerantes. E era desse cara que eu estava falando. Te convido a conhecer ele. Não procure ele no céu, mas encontre ele no olho do seu próximo. E não pergunte quem ele é, mas o que ele pensa sobre você. E você vai ouvir as coisas mais lindas da sua vida. E então vai poder começar a dormir leve como uma borboleta e ver a aquarela onde só há preto e branco. E aí Legenda Adriana Zanotto